O que é isso aqui dentro? Tem. Matei, eu vejo. Tô querendo uma missão, tô sendo uma missão. Ah, tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Carreçando amigo, carreçando amigo. Aonde? Carreçando, ó, no pontinho vermelho. Eu tô indo para, eu tô indo para. Não! Peguei um aqui, caralho. Acho que chegou outro time. Ai! Ah, eu acho que ele tá onde? Eu acho que tá lá do outro lado. Tem que armar a arma, né? Não! Ah, tu pegou um aí, né? Só tinha um? A princípio sim. Caso contrário não. Oh, bora pegar esse contrário aqui, ó. Caralho. Eu sou sujo. Tem uma mina aqui na compra. Bora, vou pular aqui. A outra tá ali em cima. Ah, tu? Caralho. Eu só vi a sombra, falei, cara. Ó, na direita. Mentira! 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 O cara tomou tiro pra caralho, mané. Depois de tá quebrado. Tem gente aqui. Tem, tem, tem. Oh! Tá aí dentro. Tá aqui, pulou aqui, ó. Ah, tá com você. Eu pulou aqui. Eu derrubei aqui. Cara, porra, um. O cara veio na água, ao invés de pular e coisar logo paraquedas, não. Tô planando. Tô indo no layout, hein? Tá, também. O outro tava aí pegaram? Ou era só isso que eu peguei? Tava. Só esse. Ah. Chubei de novo. Chubei de novo. Certo, esse contrato agora tá embaixo? O que pariu? Certo, esse contrato agora tá embaixo. Certo. O que pariu? O que pariu? O que pariu? Qual é o que pariu? Vou pegar um... Ah, tá. Tem um time aqui, ó. Quer ruxar lá? Aonde? Aonde eu marquei, pô. Ping verde. Aí na frente. Vamos mandar um bombardeio lá, ó. Ih, mano, me vira de trás. Me vira de trás, me vira de trás. Ah, é pkd, ó. Olha isso, cara. Acho que tá tomando muita sorte mesmo. Ah, não. Não. Não vou atrás desse cara não. Bora aqui mesmo. Bora. Tem um aqui. Ah, pra ele? Vamos embora, vai, vai. Tem um poxa aqui. Desse cara lá atrás. Bora. Acho que já sumiu o vazaro daquilo. Também acho. Acho que chegamos atrasados na festa. na suruba. Tem gente aqui. Opa. Deu bem. Prove. Aqui, ó. Chegando aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui na frente. Ah, cara, tem alguém me vendo de trás. Lá atrás, lá atrás, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Cuidado atrás, mano. Tem um nas costas, hein. Tá perto do Rafinha, aqui. É, eu tô tentando ver se você rodear a gente. Aí, ó. Na tua frente, ó. Eu sou. Aí, cara, então... Porra, tô me snipando de longe. Vamos lá no Rafinha. Batei. Tem dois, tem dois. Tô indo aí. Tem alguém atrás, Luciano. Tem, tem um sniper, pô. Tô por aqui, ó. Os caras já passaram, não? Tem gente ali, ó. Dois shims. Dois shims. Tá mirando ele lá. Caixa de munição aqui, hein. E deixa um aqui, ó. Que é onde? Aqui, pô. Na minha frente. Tão vindo em cima de mim. Sai. Derrubei um. Vou estar lá atrás, vou estar lá atrás da casa aqui. Mentira. Aqui, aqui, macho. Opa, mirado. Tem alguém mirando de mancha, porra. Ah, já vi, ó. Lá do Coliseu. Mas, Luciano, tem alguém aqui embaixo, tá mostrando as pegadas. É, tá até mostrando as pegadas ali. Segue ele, porra. Não tô vendo pegada nenhuma, não. Pra mim, já desapareceu pra mim. Ah, então já foi, então já foi pra mancha. Olha pra frente, Lalo. Olha quem tá aqui comigo. Chegaram três em mim. Ah, roubou minha kill? Não tomei nem tiro. Me salva. O robô foi minha kill, isso sim. Pô, eu não tive nem dano, cara. Porra. Nossa, o Olacho, mano. Opa, que que... Ai, caralho. Deu B1, deu B1. Deu B1. Não dá isso aqui. Ah, porra. Pra quem foi voltar? Morreu. Ah, porra. Ih, me viram. Me viram. Me viram. Me viram aí na frente. Aí, cara, vou cair direto. Tá em cima aqui. Tá aqui. Ó. Corre esse cara lá na minha rua. Ó, tem um aqui nas costas. Ah! Morri no gás. Porra, fudeu. Pega o fumaço. Não, concursão não. É gás. Eu quero gás, cacete. Ele se concursou. Tem gente que gosta. Derrubei. Cara, tem um embaixo. Caralho. Pega, pega. Eu tô ressando. Vai. Não, não. Vai, vai, vai. Pega assim. Ou, na boa. Não. Não é possível, cara. Não é meu amigo, ó. Porra. Porra. Amigo, mano. Gente, gente, é f... Ah, mentira, que esse cara tá aqui ainda, cara, caralho, mano, né? Porra, ele forçou, tu voltar, vai te esperar em cima, tá vendo? Olha lá, viu? Que filho da puta! Puxar aqui é bom, ninguém puxa. Tamo fodido. Luciano, usa o L1 aí, ó, o bagulho. Vai, mano, morre pra ele. Tá certo. Tomar no cu. Iiiiih! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Tchau. Deixa eles se destruírem. Porra, esse gajo está vindo. Está tudo aqui de ceno. Desce, desce. Não, desce mais não. É isso que vai fazer. O gajo. Está em cima de ti. Está demais? Não. Fodeu. Está em cima de ti. 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 Use esse tempo para praticar um pouco. A luta de verdade é em breve. Está em cima de ti. 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 Obrigado.